Boa tarde a todos, meu nome é Renato David, sou gerente de futebol do PSTC, tivemos agora há pouco aqui uma grande palestra com o professor Edson Santos, o Edson Baiano, ex-atleta do PSTC, vestiu essa camisa, aqui neste refeitório desde pequeno viu essa mensagem aqui, o atleta tem vida curta, mas o homem é para sempre, esse é o lema do PSTC, desses jovens atletas aqui que buscam o sonho de se tornar um atleta profissional no futuro, mas nem todos eles conseguem atingir o objetivo de ser um atleta, mas com certeza saem daqui como um homem, assim como o Edson realizou o sonho de ser um atleta profissional e também um grande homem, hoje rodando todo o Paraná, todo o Brasil aí fazendo palestra, eu tenho certeza que essa palestra está abrindo caminhos, está criando coragem, motivação para todos os participantes e hoje aqui ele passou uma mensagem muito grande para todos os nossos atletas aqui profissionais que estavam aqui presentes. Parabéns, Edson, continue firme nessa pegada e com certeza você vai conseguir realizar o sonho e objetivo de muitas pessoas. Muito obrigado, um abraço a todos.